Eu já não quero disfarçar mais nada Eu não preciso andar mais escondido Não aguento mais ficar calado E nem passar mais desapercebido Não quero ser uma iminência parda E sim uma evidência colorida Não quero ser a sombra em sua estrada E sim o grande amor da sua vida Eu quero que eles saibam que eu existo Que entre nós é mais do que amizade Quero cantar o nosso amor num grito Que escandaliza toda a cidade Quero que saibam que você me ama Que toda noite eu durmo em sua cama Que me derretam todos os seus beijos E realizo todos os seus desejos Eu quero que eles falem pelas ruas Que eu sou mesmo o dono de você Queimados pelo sol e a luz da lua Escancará pra todo mundo ver Eu não aguento mais ficar calado E nem passar mais desapercebido Não quero ser uma iminência parda E sim uma evidência colorida Eu quero que eles saibam que eu existo Que entre nós é mais do que amizade Quero cantar o nosso amor num grito E escandalizar toda a cidade Quero que saibam que você me ama Que toda noite eu durmo em sua cama Eu me derretam todos os seus beijos E realizo todos os seus desejos Eu quero que eles falem pelas ruas Que eu sou mesmo o dono de você Queimados pelo sol e a luz da lua Escancará pra todo mundo ver Eu quero que eles falem pelas ruas Que eu sou mesmo o dono de você Que eu sou mesmo o dono de você Queimados pelo sol e a luz da lua Escancará pra todo mundo ver Eu quero que eles falem pelas ruas Eu quero que eles falem pelas ruas Que eu sou mesmo o dono de você Queimados pelo sol e a luz da lua Escancará pra todo mundo ver Queimados pelo sol e a luz da lua